A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a questão da linha. Então, pra costurar ou bordar os pontos decorativos, você pode tanto usar a linha de costura normal. Eu uso esses cones grandes, mas ele sempre é bom você colocar ele num suporte de linha. O meu suporte é esse suporte aqui, que tem a argolinha onde passa a linha. Por que que é bom a gente ter o suporte? Porque no suporte, além da linha não ficar caindo, ela fica numa altura boa pra máquina puxar. É lógico que a máquina doméstica, ela foi feita pra você usar retrós, né? Porque tem o lugar ali de você colocar o retrós. Mas pra nós que bordamos, que trabalhamos com peças grandes, né? Usa mais linha, então não compensa o retrós pequeno. A gente acaba usando cone maior, o que facilita muito a hora que você coloca ali no suporte de linha. Porque a linha não fica caindo, não fica tombando. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer um bordado ou uma costura sem brilho, é essa linha aqui. Se você quer uma costura com brilho, uma costura, um bordado mais fino, então você pode usar a linha de seda. Eu sempre uso a linha Ricamari. É a linha que tem aqui na minha cidade, então eu gosto muito de usar essa linha. E acredito que ela deve ter em muitos lugares. Se não tiver, você procura uma linha de seda de uma outra marca. E que dê certo pra você bordar. Posso bordar na máquina com aquelas linhas de meada? Não, não dá certo. Tem que ser linha de cone, tá bom? Então, primeiro, antes de mostrar aqui os recursos, eu quis mostrar essa parte. Porque é bem importante pra vocês entenderem. Agora aqui, ó, eu tenho os pontos da máquina Eugin. Essa máquina aqui é a máquina Eugin Plus JX-10.000. Então, vocês podem verificar que ela tem 100 tipos de pontos. E que tem uns pontos lindos, maravilhosos nessa máquina. E tudo vai da gente saber usar o ponto, né? Então, aqui, ó, no começo tem os pontos que são costuras retas. Então, aqui, ó, você tem costuras retas. Aqui, você tem o zigue-zague. Então, tem vários tipos de zigue-zague. E aqui, já começam os pontos decorativos. Pontos que a gente mais trabalha na costura criativa são o zigue-zague, né? Que é o ponto 3, que é um zigue-zague que eu consigo deixar ele bem grande. E deixo ele menorzinho. Dá pra bordar. Depois, eu uso o 15, o 18, o 19, que são os pontos caseados. E depois, a gente pode usar esses outros pontos a partir do ponto 26. Que já são pontos que faz desenhos, né? E o ponto 53, que é o meu queridinho, que eu chamo ele de ponto arroz. Que é um ponto que fica muito bonito nos trabalhos que a gente faz aqui no ateliê. E nos panos decorados, né? Fica muito lindo. Vocês podem observar que em alguns números tem um círculo. Nesses números que tem um círculo, são os números dos desenhos que não poderá ser trabalhado com agulha dupla. Por quê? Porque todos esses pontos aí, ó, eu posso trabalhar com agulha dupla, tá? Mas, o ponto que está circulado, eu não consigo trabalhar ele na agulha dupla. Tá bom? Então, a gente vai ver também alguma coisa sobre agulha dupla. Outro detalhe que a gente tem que ficar bem atenta, no pé calcador. Então, no pezinho aqui, ó, no pezinho calcador, geralmente, se a gente coloca um ponto que não é pra usar com o pezinho, mostra aqui no painel. Então, olha aqui no painel, ó, que tá mostrando J. Então, vamos mudar o ponto e ver o que que ele vai pedir. Ó, J. Vamos mudar aqui. Ponto 10 é o J, ponto 20 é o J, ponto 30. Vamos de 10 em 10 pra ficar mais fácil. Aqui já mudou, ó. Ele pede o pezinho calcador Z, letra Z. Então, já não é o mesmo pé calcador que eu usei nos outros pontos. Então, isso vocês têm que prestar bastante atenção. Vamos ver aqui, ó, ponto 60, ponto 70, ponto 80, ponto 90 e o ponto 0. Aqui nessa aula, nós vamos fazer alguns pontos decorativos pra vocês ver como que fica. Então, eu vou colocar o ponto número 15. Olha só que eu coloquei o ponto número 15. Aqui, pra mim, apareceu 2.0, que é o espaçamento do ponto. E apareceu 6.0, que é a largura do ponto. Então, nós vamos fazer do jeitinho que está aqui pra nós ver como é que vai ficar esse ponto. Coloquei uma linha vermelha pra chamar bastante atenção. Bora lá! Olha só como que ficou o ponto número 15. Olha que lindo que ele ficou. Então, eu fiz na largura que já vem na máquina. Agora, eu vou fazer o ponto número 27. Tô escolhendo aleatório aqui o ponto, só pra mostrar pra vocês, ó. Fiz o ponto número, vou fazer o ponto número 27 no tamanho que está. Olha aqui que ponto lindo, ó. Parece umas folhinhas. Muito lindo, né? Vou fazer o ponto 10. Meninas, eu vou fazer o ponto 10. Olha como que ficou o ponto 10. Então, a máquina de costura, ela tem vários pontos. E você tem que ir testando os pontos da sua máquina conforme a necessidade, né? Conforme você vai precisando, você vai testando. Esses pontos são os pontos que eu estou fazendo com a agulha simples, a agulha comum. É sempre importante fazer o teste antes de iniciar o trabalho de vocês. Pra que não ocorra o problema de você estar fazendo o trabalho, ah, não gostei do ponto, a largura, e você ter que desmanchar e fazer novamente. E aí É sempre importante fazer o teste antes de iniciar o trabalho de vocês. E aí E aí E aí